E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, e hoje vamos com mais um episódio de jogos bizarros. E dessa vez eu vou jogar 30 Flights of Loving, que é a continuação daquele outro jogo do último episódio dessa série, que se chamava Gravity Bone. Então, como eu falei no último vídeo, é um jogo que você tem que prestar muita atenção nas coisas, tem muitos detalhes que você tem que prestar atenção, ver, e você mesmo tira suas próprias conclusões do jogo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o que eu achei de cada um desses dois jogos. Então, como ele é pequeno, eu vou zerar ele agora, vamos em carreira, vamos... Ah, então, quando você compra esse jogo, o 30 Flights of Loving, ele também já vem com Gravity Bone, que é aquele jogo, o antecessor dele, que é de graça, mas ele já vem junto. Se vocês querem comprar ele, ele tem na Steam, você também pode comprar pelo site deles, mas então vamos jogar aqui. Bem, está carregando. Feliz, parece um disco. Beleza. Bem, estamos aqui em um lugar diferente, nossa porta não abre. Aqui fala que você tem que usar WSD pra andar, normal. Tem uns, umas revistas, uns jornais aqui, uns pedaços de jornal. Então, esse jornal aqui, tem esse carinha, vocês podem ver esse carinha que é um robô, não sei o que, mexe a presidente. Eu não joguei o jogo, mas esse carinha é referência de outro jogo da mesma empresa, chamado Zombie Atom Smash. Eu já vi esse cara na capa do jogo, então deve ter alguma coisa envolvida. Isso aqui, pessoas de suíno zoológico, mouse, bem, dá pra daí aqui dar um zoom. É, bem, aqui está falando que aqui é proibido vender bebidas alcoólicas nesse bar, e temos essa bebida estranha. É tipo um suco de maçã, assim, alguma coisa assim. Eu posso tomar eles, ó. Eu vou tomar todos os sucos possíveis. Os sucos possíveis. Holy shit, tem uma arma aqui. Olha. Que sorte, hein. Não dá pra interagir com nada. Nossa, what the fuck. Gente, eu consigo fazer o banco do velho ir pra lá, não sei porquê. Será que eu vou fazer alguma outra coisa por aqui? Esse jogo deve ter alguns segredos, eu acho. Opa Ah, mas acho que isso tava certo Não posso falar com eles? Não Bem, vamos entrar aqui Botão Hum Tá bom, tá bom Então eu tô achando pra esse esconderijo secreto Nossa O negócio vai pro fundo, hein Bem, vamos entrar aqui Wtf Bem, temos esse cara estranho Anitta também O que é isso? Balas de arma Vou pegar tudo Ah, finalmente cerveja com álcool Bem, esse rádio tá falando alguns códigos Eu não sei decifrá-los, mas Talvez tenha algum jeito Bem, foda-se O que é isso? Faz a mesma ideia que seja isso Mas deve ser, sei lá Tomar mais cerveja Tem uma sniper aqui É da menina Ela tem um braço e uma perna robótica Agora que eu vi Olha que louco Estranho Ahn Isso aqui Mais munição Armas Mais armas Sempre é bom Mais armas Cerveja 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 Patos Nossa, não Eu empurrei o pato Coitado Tá, toma esse pato Ah, eu posso dar um zoom aqui Passaportes, aeroporto Parece que eles são tramando Eles são meio que bandidos Alguma coisa Deixa eu falar com ele Forge Safe Cracker Pilot Best Man Bem, então esse cara ali É tipo um bandido Ele O que ele faz? Ele faz coisas Ele desbloqueia Ele pilota aviões Uma coisinha E essa guria O que ela faz? É a demolidora A mecânica A atirador de elite Peraí Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Bem, eu não sei Mas nessa charge Aí, nessa parte que ela tá com a sniper Tem alguém atrás dela E essa mulher que tá atrás dela É exatamente aquela que matou a gente no primeiro jogo Olha, que foda Eu não tinha visto isso antes Legal Eu joguei um pouco o jogo já Mas eu não tinha percebido isso Então tá Bem, ó Já descobri uma coisa Então vamos descer aqui Temos Patos Quero ver os fotos Dá pra usar nada com os patinhos Ó, patinhos Infelizmente não dá pra pegar nada aqui Eu acho Não Dá pra entrar na água Seu feliz também Mas não dá pra interagir mais com os patos Infelizmente Seria tão legal Os patos caíram aqui E vamos entrar Aqui Nosso lindo avião Da italianita E o O cara vindo Eu acho que eu sou espião também Porque eu tô com eles E eu não sei o que eles estão indo fazer Oh, shit Tá Então o jogo simplesmente mudou Tá tudo cheio de sangue Eu não sei porquê Mas ela tá tentando atirar em mim Você pode perceber que tava vindo barulho de gatilho Ela tá toda machucada What the fuck O que que deixa essas coisas na frente da escada? Deixa caixas Bem na frente Da porta What the fuck Tem que pegar ele Tá, eu peguei o cara Vamos abrir Nossa, não Tô no aeroporto Merda Eu acho que eu vou pra cá Mudou Nossa, tudo rápido, mano Meu Deus Tenho que levar ele para a segurança Olha como tá o relógio Tá tudo tipo acelerado Essa parte Porra, tudo fica mudando Que isso Eu canto aqui na música Posso pular Ah, que foda Peguei ele no carrinho Não sabia que eu ia fazer isso Oh yeah, posso até pular com ele A música é legal Que fica no fundo A música é de espião What the fuck Onde eu tô? Tá, eu estou no meu quarto Olha, eu não consigo dormir sem luzinha Acho que é a Anitta É, a Anitta está ali jogando cascas de laranja Pela janela Que coisa feia Holy shit Olha isso, cara Que lugar macabro Hum, posso jogar laranja também Ah, posso abrir a laranja Que foda Legalzinho Vou jogar pra frente Vou jogar lá embaixo Será que eu posso fazer uma coisa com esses pedaços de laranja? Tipo, jogar nela Tá assinado Hum Deixa eu ver se tem uma coisa por aqui Cachas Cascas de De laranja Não, não é laranja É Tangerina Sei lá Naranjas What the fuck Ah, casca Acho que não tem nada pra fazer aqui não Não dá pra Mano, eu posso subir por aqui Se eu pular Wow Wow Acho que não era pra eu estar aqui não, hein Como é que eu vou voltar agora? Não tem nada pra Oh shit Adeus, mundo cruel É, eu acho que não era Nada, não tem nada mesmo lá Cadeira alta, né, mano? Olha isso Bem O que tem aqui São 5 e 21 São 7 e 53 agora Casamento de alguém, eu acho Posso abrir portas? Coitado Coitado O cara tava dormindo Sei lá Tá, eu acabei deixando os caras subir sozinho Ou descer Não sei Acho que eles desceram Cuidado Ah, tá em português É As escadas estão sob reparos É isso que é escada sob reparos? Olha isso, a escada A escada tá se mexendo, mano Ah, eu nem comentei Que tem uns balãozinhos Com câmera Escrito polícia Pela cidade, ó Ali, ó Bem, vamos subir Abre a porta Holy shit Ah, não, não Isso é a porta que eu tinha entrado Que merda Pff Achei que eu tinha descobrido alguma coisa super épica Ah, meu Deus Gatinhos Nossa, muitos gatinhos Muitos gatinhos Meu Deus Tá entupido de gatinhos aqui Eles tão me ando sem parar Olha que bonitinho Olha o gatinho Gatinho Eu gosto de gatinhos Tá, vamos subir Porra, tem infestado de gato esse lugar, hein Tipo, demais Olha as camerazinhas Nossa, coisa japonesa Olha isso Tem cara dançando Olha que eu achei Mas, pô, tá muito fácil de ver Isso daqui, cara Estranho Porque eu tinha visto lá naquela foto Bem, depois eu vou fazer o vídeo mostrando o que eu tô achando que é a história Dá pra beber a cerveja dos caras Olha essa dança, mano Olha isso Olha o rebolado, cara Nossa, a cara dele é muito, tipo Sei lá Bolo de Casamento Esse é o casamento desses dois Bem Posso subir aqui Acho que Acho que eu tenho que ir na mesa Mas Deixa eu tentar uma coisa antes Dá pra pular em cima das pessoas? Dá, mas buga Que merda Peraí Uou, consegui Nossa, eu consegui subir nos cabos, gente Acho que isso não era Não era pra acontecer Isso aí O jogo acho que não foi feito pra isso Será que tem algum segredo por aqui? O que eu posso fazer? Posso pular pros cabos também? Oh, merda, caí Não, quero voltar Vai que tem algum segredo Alguma coisa do local Oh, fuck you Pulo no cabo? E aí, pronto Eu vi alguma coisa pra apertar Mas acho que é isso aqui Esse jogo acho que tem já indo quake Algum dos Acho que Não sei se é quake É algum jogo, assim Meu Deus Caramba Será que tá acontecendo de propósito? Isso ou é eu que tô Vesgando mesmo? Deixa eu tentar Não, é eu que tava vesgando Quase caí Deixa eu vir pra cá Será que eu vou pular ali? Oh yeah, consegui Então o jogo quero Tá, é Não Não dá pra matar Tem uma coisa ali? Tem nada Será que eu consigo pular Nesses negócios aqui? Ficar tipo indo? Será? Vamos tentar Acho que é muito longe Pra chegar de primeira É, acho que tem que pular naquele Putz Atravessei ele Não dá Nossa, voltei aqui, mano Tá, então Isso depois eu Depois eu jogo com mais calma E vejo Daí eu Mostro pra vocês Então vamos subir Felizmente Pelas escadas Novamente Ver os gatinhos É, gatinho É, gatinho Tentei Eu edito bem Que isso Tá todo mundo batendo nos frascos, mano O que tem na mesa? Brigadeiro, eu acho Não sei Bem, o cara tá falando umas coisas Ah, tá preferido Ele tá escrito na camisa Desse cara da esquerda Aqui, meu É, o nome dele é Borges Esse cara de barburo Nossa, tô tomando muito cerveja Música maneira, cara Nossa, não O que tá acontecendo? Acho que tô ficando meio bêbado Ela também tá What the fuck? O que tá acontecendo? O que é que ela tá dando mais estranho? Laranjas E aí, você quer uma laranja? Olha que sexy Pronto Nossa, tô com laranja ainda Holy shit Por que eu tô no chão? Minha, minha laranja Nossa, eu mal consigo mexer, gente Mal consigo mesmo Mesma coisa, mano Oh shit De novo? Nossa Flashbacks muito loucos, cara Internacional substand Babu Fierce Palpitations Lorenzos Tá Nossa Quanta propaganda, hein Oh shit Tá, tudo agora virou propaganda Porque esse cara vai ser preso Olha ali Ele roubou coisas Conspiração Forge Deve ser tipo fazer, sei lá Put lag Willstone Borges Falei que era Borges o nome dele Mais conhecido como Mo Golden Moko Rokoko Bing Borges Bongly Borges Romper Stomper Borges Betulantieri E T.B.B.I.B.I.G.B.I.G.U. Esses são todos os nomes que ele é conhecido Ponto Oh shit WTF Nossa Achei que eu ia matar o cara Tá Forge WTF Ah tá Forge Tá carregando de volta Esqueça seu passado Tá escrito na parede Obrigado por voar com Companhias Aéreas Doce O nome da companhia aérea é Doce mesmo Doce na verdade é Açúcar na verdade Nada doce mais O que é isso Poxa Tá tudo fechando O que é que tá acontecendo O que é que é isso cara Tá um montão de WTF Tá um montão dessas câmeras Eu caí O Borges tá atirando Sem parar Nas câmeras Tem pássaro O que é que essas garotas Tão fazendo aqui Bizarro Parece pra mim O que é isso Nossa Silência Stalk Stalk Caralho Coisa zoada O que é que é que é que é o rosa Oh shit Borges Oh Estou atingindo um carro Borges O que tá acontecendo, cara? Hã? Tô... Tô fazendo uma moto também. Quem que tá aqui? What the fuck? Shit! Acabou. Acabou o jogo, mano. Foi isso? Hum, deve ter mais coisa. Dá pra ver isso aqui. Cara, que foda. Ah, é com o Enjain do Doom. Acho que, não sei lá. É do Doom, mas do Quake. Mas tá do Doom mais pra frente, não é o primeiro, não. 3D, bonitinho. Mas cara, que louco esse jogo, mano. What the fuck? É como se eu estivesse falando do jogo aqui nessas coisas. Pessoas randômicas que eu não posso falar. Ah, o cara girou o copo. Ah, não. E tomou. Criado por Brandon Shung. Quake Injain. Ah, Quake Injain. Nada a ver com o Doom. Tá, Créditos, né? Ah, olha. Todos os itens do jogo. Que isso? Planos Futurais. Avião. Splendor Games apresenta princípios de Benolis. Esse é Daniel Benolis. What the fuck? O que que tá acontecendo, cara? E aqui está seu princípio. O que merda é essa, cara? Nossa. O que que isso quer dizer? Ar rápido cria... É... Pressão... What the fuck? Ah, tá. Tá, tá falando de pressão do ar. Os negócios que quando você liga o ventilador, o que tá embaixo vai subir. Alguma coisinha. Isso é... Então esse Bertoll aí que estão falando, ele foi o cara que inventou isso. Inventou não. Descobriu. Tudo que os pássaros precisam de pra voar é... É asas com medo, com... Ah, foda-se. Isso é um asa de avião. Tá, tá explicando como funciona a aerodinâmica dos aviões e tal. Oh, shit. Nossa, eu voei. Nossa. Enfim. O que que eu posso fazer aqui? Pássaros. O que é aquilo? Pássaros? Coisa zoada. É, agora sim acabou o jogo. Bem, cara. Eu achei um jogo legal, hein. Acho que é, Quint, mas... Bem. Que jogo diferente. Bem, depois eu vou fazer um vídeo falando o que que eu entendi dos dois jogos do Gravity Bone também, depois desse jogo também. Que eu já tirei algumas conclusões, assim, mas nada demais. Cada um... Esse jogo, tipo, realmente, cada um tem que... Tem a sua própria opinião sobre ele. Não tem como você... Sei lá. Bem. Legal o jogo. Ah, gente, olha aqui. Esses pássaros estão voando. Agora que eu vi o que que é. São aqueles pássaros que a gente tirou... Bem, depois eu falo no vídeo. Bem, então tá. Obrigado por assistir o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado desses dois jogos. Eu achei bem diferente, legal. Mesmo sendo jogos bizarros. Eu curto jogos bizarros. Então é isso, gente. Obrigado por assistir o vídeo. E... Falou! Falou!